Quem disse que a cidade de Peçanha não tem rock? Ah, se enganou, porque do dia 17 ao dia 18, a cidade de Peçanha se torna oficialmente a capital do rock. É isso mesmo, a capital mundial do rock. Um oitavo motor rock. O que acontece? É evento esse que chegou em sua oitava edição com muito sucesso. O que vocês podem ver por aqui é um evento sensacional que aquece a economia. Muita gente bonita e também motos de todos os estilos você encontra aqui. O que não pode faltar também é a gastronomia. Ah, mas que gastronomia sensacional. É gente bonita, motos importadas de todos os estilos e gente bacana para bater aquele papo com os amigos. Também o setor do comércio comemora nessa data. Olha só como fica a cidade, toda movimentada no barulho do rock, aquecendo também o comércio local. Vem com a gente que eu vou mostrar tudo para vocês sobre o oitavo motor rock. É o Jornal Voz de Minas fazendo a cobertura de mais um evento sensacional aqui na cidade de Peçanha. Nem todas as cidades do estado de Minas Gerais tem uma paisagem como esta. Só poderia ser a cidade de Peçanha para ofertar uma paisagem como esta para receber o oitavo Peçanha Motor Rock. O que não pode faltar é gente bonita, pessoas de toda parte do mundo comparecem neste grande evento. Lembra do que eu falei? O aquecimento do comércio em toda a cidade? Pois é, aqui estou eu. Lembra do que eu falei? Lembra do que eu falei? Pois bem, lembra do que eu havia falado? Que este evento ele oferta de tudo. Se você também quer andar no estilo, andar na beca, ficar a caráter desse grande evento que é o oitavo Peçanha Motor Rock, tem aqui essa barraca, a barraca do Bolinha. Uma barraca da capital mineira que oferta de tudo, todos os estilos para você ficar bem apresentado nesse grande evento no oitavo Peçanha Motor Rock. É o oitavo Peçanha Motor Rock, trazendo a sustentabilidade e também inovações para esse grande evento. Quando eu havia falado que tem motos de todos os estilos para todos os gostos, Eu não estava mentindo, pois aqui estou eu, pronto para embarcar em uma nova aventura no oitavo Peçanha Motor Rock. Bom, depois de rodar o mundo a bordo dessa moto radical, chegou o momento de passar o bastão. É com você, Edna. Diz que a festa está bacana. Coisa, obrigado. É isso aí, Reginaldo. E a noite chegou. E a festa continua no oitavo Peçanha Motor Rock. Lembrando que este evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Peçanha, organização do Motoclube Asas de Ouro. E vamos mostrar, gente, para vocês tudo o que está acontecendo nessa segunda noite do Motor Rock. Muitas bandas já passaram pelo palco aqui hoje. Dentre elas, Regis Pelicano. E agora, neste momento, quem está se apresentando é a banda cover dos Rolling Stones. Acompanhem com a gente. Oitavo Peçanha Motor Rock e eu estou aqui com essa turma nota mil. Vamos falar um pouquinho com eles? De onde você é? E se você está gostando do Motor Rock, e seu nome? Eu sou a Rafaela, daqui de Peçanha. E eu estou gostando muito. É uma festa que tem há bastante tempo aqui na cidade e a gente sempre vem. É isso aí, você? Eu sou o Otávio e eu estou achando essa festa maravilhosa. Sou de Peçanha e é isso. Está gostando do Motor Rock? Maravilhosa o evento e, como sempre, em todos os anos, né? É isso aí, gente. E do meu lado aqui, vem mais galera. Fala o seu nome. De onde você é? Eu sou Ana Júlia, nasci em Peçanha. Eu sou a mãe do Motor Rock de 2024. O melhor de todos. Ano passado você veio? Com certeza, todos os anos. E você, seu nome? Meu nome é Arthur Marota. Eu fui criado em Belo Horizonte e essa festa está realmente incrível, mano. Está gostando do Motor Rock? Cara, está melhor do que o ano passado e a experiência está inacreditável, na moral. E o Arthur Marota tem um recado para a Bárbara. Fala aí, Arthur. A Babi, de Belo Horizonte, mandou um beijo para todo mundo. Queria muito estar aqui, mas hoje é aniversário dela, cara. Ela fazia questão de estar aqui, mas ela não pode estar, cara. É um beijo dela para todo mundo e a voz de Minas. Beijo para a Babi. Enquanto ela não pode estar aqui, vocês vão aproveitar, né? Demais. Está muito bom, cara. Eu te garanto. Beijos. 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 Música I don't stop Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal